760 metros de comprimento galera, quase 17 metros de largura e o maior vão livre da América Latina. Eu tô falando dessa obra aqui ó, que é resultado de uma parceria entre o governo do Paraná, Itaipu Binacional e governo federal. Isso mesmo que vocês ouviram. Devo lembrar que essa obra começou em 2019, mas precisamente em agosto de 2019 e tem previsão para ser concluída e inaugurada ainda em agosto desse ano. Aqui do lado brasileiro temos oito aduelas prontas. E do lado paraguaio, imagens do canal SSC Foz do Iguaçu, temos seis aduelas. Hoje vocês estão vendo aqui essa estrutura que representa 76% da obra. Então faltam apenas 24%. Tudo indica que esta ponte deve sim ser concluída dentro do prazo previsto. Aqui galera é quase meio bilhão de investimento. Eu sou David Becker do site Ponta do Abunã, mostrando a realidade pra você quando e onde acontece. E não esqueça de ir agora lá no YouTube e se inscrever no canal dos nossos parceiros SSC Foz do Iguaçu.